Se estão servidos desse docinho do céu, pegue de perto para o pessoal ficar com vontade. Isso aqui é puro creme. Parece bolo, mas não é. Ele é um docinho cremoso, levinho, é do céu mesmo. Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? A receita de hoje é docinho do céu. Você já comeu? Gente, essa receita é tão boa, ela é tão maravilhosa, bem facinho de fazer. O tempo nublou aqui e tá chovendo, né Cazu? Perfeito, hein? Gente, tá perfeito pra fazer essa receita. Bora começar. E pra começar, a gente vai precisar do liquidificador. E aqui no jarro a gente vai colocar uma xícara de 240 ml de leite integral e em temperatura ambiente. Cazu, eu vou fazer assim, ó. Assim que é melhor, né? Um vidrinho de leite de coco. Duas latas de leite condensado. Próximo ingrediente, quatro ovos inteiros. E uma colher de sopa cheia de amido de milho. Aí é só colocar pra liquidificar esses ingredientes até ficar bem homogêneo. Prontinho, tudo já bem homogêneo. Vou tirar o liquidificador daqui. Aí a gente deixa pra colocar um pacote de coco aqui no final. Porque a gente não vai bater o coco que a gente quer toda a textura maravilhosa dele. Só que eu não vou colocar o pacotinho inteiro. Eu vou deixar um restinho pra trás, pra depois poder untar a forma que a gente vai levar ao forno. Beleza? Então quase um pacote aí de coco. Deixa um pouco pra untar. Aí com a ajuda de uma colher ou de uma espátula, é só misturar bem. Bora untar a forma então? Eu vou usar essa forma redonda aqui hoje. Aí é só passar margarina. Passa bastante margarina. E essa forma tem quanto de diâmetro? Essa tem, 25. 25 de diâmetro. Se você não tiver esse negocinho, unta com as mãos mesmo. Ou com a ajuda de um papel toalha. Aí a gente polvilha o restante do coco. Deixa eu bater assim. E se sobrar o coco, como parece que o meu vai sobrar, aí é só colocar lá também. Coloca de volta. Vou transferir aqui pra assadeira com a ajuda da colher. Deixa cair assim, ó. Bem no centro. É tão rapidinho fazer esse docinho do céu, que no momento que você começa ali a separar os ingredientes, colocar no liquidificador, você já pode ligar o forno e deixar pré-aquecer. Que agora nós vamos levar pro forno. Depois eu falo o tempo certinho pra vocês, mas pré-aquecido a 180 graus. Enquanto a gente espera o docinho do céu ficar pronto, nesse momento, Cazu, solta os 5 segundos pro pessoal. Vamos lá, pessoal! 5 segundos pra quê? Pra você curtir o nosso vídeo, é claro! Então vamos lá, gente. Vou contar aqui, aí você vai lá e só solta o dedo no like, beleza? É fácil assim. 1, 2, 3, 4, 5. Êêêê! Deu o tempo! Muito, muito, muito obrigada, gente. É só isso. A gente traz receitas maravilhosas pra vocês aqui toda semana. E você deixa o seu curtir aqui pra gente, tá bom? Já se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ainda não se inscreveu, já se inscreva. Ativa o sininho, porque desse jeito o YouTube vai te notificar toda vez que a gente acabar de postar vídeo novo. Colocou vídeo novo aqui, o YouTube já vai lá e te avisa. Mas se por acaso você não recebeu notificação, passe aqui no nosso canal. Vê as nossas playlists de receitas. Com certeza a gente tem vídeos novos. Aquela receita que você tá pensando em fazer, talvez a gente já tenha aqui no canal. Porque tem muita coisa aqui, muita coisa. Doce, salgado, salada. Agora o tempo começou a querer esfriar um pouquinho. Tem receitas de bebidas quentes, cappuccino, chocolate quente, né, Cazu? Tem de tudo aqui. Então é só procurar, tá bom? Voltei com o nosso docinho do céu. E ficou no forno a 180 graus por 40 minutos. Mas isso também vai depender do teu forno, entre 40 e 50 minutos. O ponto é, quando tiver douradinho por cima, você vai espetar o garfo ou o palito e ele sai limpinho. Agora já tá frio e a gente pode experimentar. Isso aqui esfriou bastante fora do forno, né? Saiu do forno, esfriou. Depois até levei um pouquinho pra geladeira, porque eu quero ele geladinho. Hum, vamos! Olha que delícia! Nossa! Vou pegar mais aqui, Cazu. Maravilhoso! Tá faltando gelar um pouquinho mais. Experimenta isso, Cazu. E aí, fala pro pessoal. Tá uma delícia, hein? É muito assim de coco mesmo. Isso aqui, pra quem ama coco, assim como eu, isso aqui é perfeito. E olha que a gente faz aquelas sobremesas de travessas, cheias de creme e de coisa. Se eu falar que isso aqui, pra mim, é tão gostoso quanto vocês acreditam... É bem cremoso. Isso aqui é super cremoso. Talvez, olhando a aparência dele, assim, ali em cima, ele fica meio que parecendo um bolo sem recheio. Mas não, isso daqui não tem nada a ver com bolo, embora pareça. Isso aqui é super, super cremoso. Você vai comer... Você tá comendo um creme. É inacreditável como que... Como fica esse negócio. E isso aqui, na hora que tiver ainda mais gelado, tiver trincandinho... Eu falei que o tempo esfriou um pouquinho. E pra mim, quando o tempo esfria, muda um pouquinho, é perfeito esses... Esses doces que vai no forno. Lógico que a gente vai comer ele geladinho depois. Mas... Vocês estão me entendendo? Aquela coisa, assim, que a gente sabe que foi no forno? Incrível, incrível isso aqui. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado dessa delícia. Tanto quanto eu amo essa receita. Então, já sabe. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. E volta no próximo vídeo que eu vou estar aqui esperando por você. Não vou começar se você não chegar. Viu? Tá avisado, né? Beijo. Tchau. Tchau.